Salve a todas, benzedeiras, com reza. Reza todas as costuras dos feitiços. Reza o grito, reza o choro, reza o riso. Em teus lábios curandeiros, prece. Prece pela cura de tudo isso. Isso tudo que semeia a terra em guerra. Peço que se acabe a fúria do caniço. Para que não se derrame o teu sangue nela. Terra seca que espera do céu, chuvisco. Do orvalho doce que desce da serra. Verdadeiramente cumpra o teu feitiço, as maldades e mentiras que o mundo encerra. Se costura e reza todo o teu tecido. Tua natureza santa que se manifesta. Tua cor é preto, branco e colorido. A tua fé é força, fantasia e festa. Leva tua marca em todos os tecidos. Na leveza santa que de ti prospera. Tua luz ecoa em castiçais castiços. Em noite de lua, linda benzedeira, reza. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Salve a todas benzedeiras com reza Rezam todas as costuras dos feitiços Reza o grito, reza o choro, reza o riso Em teus lábios curandeiros Prece Prece pela cura de tudo isso Isso tudo que semeia a terra em guerra Peço que se acabe a fúria do caniço Para que não se derrame o teu sangue nela Terra seca que espera do céu, chuvisco Do orvalho doce que desce da serra Verdadeiramente cunda o teu feitiço As maldades e mentiras que o mundo encerra Se costura e reza todo o teu tecido Tua natureza santa que se manifesta Tua cor é preto, branco e colorido A tua fé é força, fantasia e festa Leva a tua marca em todos os tecidos Na leveza santa que de te prospera Tua luz ecoa em castiçais castiços Em noite de lua, linda benzedeira Reza Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Salve a todas as benzedeiras com reza Rezam todas as costuras dos feitiços Reza o grito, reza o choro Reza o riso Em teus lábios curandeiros Prece Prece Pela cura de tudo isso Isso tudo que semeia a terra Em guerra Peço que se acabe a fúria do caniço Para que não se derrame O teu sangue Nela Terra seca que espera do céu Chuvisco Do orvalho doce que desce da serra Verdadeiramente cunda O teu feitiço As maldades e mentiras Que o mundo encerra Se costura e reza todo o teu tecido Tua natureza santa que se manifesta Tua cor é preto Branco E colorido A tua fé é força Fantasia E festa Leva tua marca em todos os tecidos Na leveza santa que de te prospera Tua luz ecoa em castiçais castiços Em noite de lua Linda benzedeira Reza Eu quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim De mim Me curar de mim Me curar de mim, me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim